Música Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo que eu tenho feito. Então, gratidão, Maldivas, e conto com o seu voto. Já abri o bar? Eu tenho, hein? E agora eu sei onde ela tá. E onde é que é isso? Condomínio Maldivas. Você vai dizer na cara dela tudo que ela te fez mal. O que minha mãe fez ou deixou de fazer não é da sua conta. Isso fica entre eu e ela. Ela morreu. Pode levar tudo pro laboratório. E fica em cima. Eu imaginei que ela fosse morrer algum dia de cirrose. Um minuto de silêncio em homenagem à Patrícia. Todas essas mulheres estiveram com ela na noite do crime. Sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Quem você diria que é mais próxima da Patrícia? Raiz. Cate. Mortícia. Mortícia é mais próxima. O que você tá procurando? Os cheques do condomínio. A gente tinha combinado uma rachadinha. Eu sei. Então você sabe que vai ter que honrar o nosso combinado. Mataram a mulher e depois tacaram fogo em tudo pra encobrir. Qual sua relação com a vítima? Que vítima? Incendiária. Incendiária. Eu passo fogo em você. Incendiária. Incendiária. Eu sou mais quente que o dendê. Incendiária. Eu faço amor com você. Incendiária. 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 Obrigado.